Fala família Futexport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Bomba no mercado da bola, Paris Saint-Germain teria decidido colocar Neymar no mercado a venda. A relação de Neymar e o PSG pode estar com os dias contados, apesar da vontade do jogador de continuar no clube parisiense. De acordo com o jornal espanhol Esporte, o PSG pretende novamente colocar o brasileiro no mercado, já nessa janela de transferência, para assim poder reformular o seu projeto esportivo com a liderança de Messi, que deve renovar em breve. E também a principal dela, Kylia Mbappé. Vale lembrar que no ano passado chegou a sair notícia que Mbappé pediu a saída de Neymar no clube, rolou até um afastamento dos dois aí, mas depois aparentemente se reaproximaram. No ano passado o PSG pediu cerca de 150 milhões de euros para a saída do Neymar, mas agora estuda reduzir a pedida com o objetivo de viabilizar a operação. De acordo com o jornal espanhol, a intenção do PSG é vender o jogador por cerca de 100 milhões de euros. Na janela de transferência passada, a saída de Neymar já estava decretada do clube, já estava tudo encaminhada, mas o novo diretor do clube, Luiz Campos, decidiu de última hora mantê-lo sob um rígido programa físico. E tem dado o resultado, o Neymar está voando na atual temporada. Mas em Paris, entende que é esse o momento que Neymar, que completará 31 anos, ainda pode trazer algum retorno econômico ao clube. E o clube que é dado como destino de Neymar, que tem saído várias notícias aí que o colocam no clube francês, é o Chelsea, mano. O novo dono do clube gosta muito do jogador, né, e tem muita grana, quer fazer uma grande reformulação no elenco e acredita que Neymar, né, é o cabeça aí para esse novo projeto, mano. Amanhã tem vídeo, né, de Neymar no Chelsea, novas informações para vocês.